olá malta sejam bem vindos a mais um episódio aqui deste fantástico jogo de médium e vamos ver se saímos de onde estávamos porque eu estava aqui numa zona que estava um bocadinho bem empancado caraças bora lá então já sabes que é likezinho maravilhoso se você quer partilhar com os teus amigos e malta estou a tentar todos os dias que saia um episódio ao meio-dia deste jogo ok por acaso acho que fazemos loading temos que carregar aqui no ar para isto arrancar ok deixa-me lá ver como é que eu consigo ver o meu inventário já não tenho itens meu pai eu estou ainda atrás enquanto a tristeza no segundo andar pois ela está no segundo andar não é vamos lá tentar perceber eu vim daqui não e agora onde é que esta merda a salvo o caralho what the fuck oh shit o que é que está caindo a parte não me lixem meu parece que estou indo para outro dive eu não acredito nisto é esta... a pele? ai a sério meu a sério a sério meu a sério oh my god a sério meu a sério oh my god i hate this Não é nada. Caralho, eu tinha apanhado a navalha, rixo. O que é isso? Caralho! Não é nada. Podem me assustar no mesmo sítio. Que a puta. Isso faz mal ao coração, meu. Os fones me iam sair do ouvido para trás. É aqui que eu apanhas a knife, Richard. É aqui. Exatamente. É aqui que tu apanha-se agora. Não dá para combinar. Não dá para combinar. Não dá para combinar com nada. Eu estou a desaparecer, oh Richard. Mas eu tenho que lá ir. Eu já tenho a navalha para entrar aqui, eu sei. Mas eu tenho que lá ir outra vez. Tenho que lá ir outra vez. Porque ali merdas acho eu para apanhar. E tenho que apanhar poder também. Quando ela desaparece, tu morres. Por que ela aqui não corre? Eu vou ir confuso. Não há nada. Não há nada. Será que era só mesmo apanhar isso? Se eu tivesse algo mais firme. Eu acho que atrás, naquela... Eu não sei se o jogo nos permite andar para trás, porque há uma cena dessas que atrasa-me, se eu não estou em erro. Mas o que eu fiz... Eu abri a porta do outro lado. Estão a ver? Vamos analisar isto melhor. Isto tem que ser... Completamente barulhado. Completamente barulhado. Tem que ser com ela. Tem que ser com ela normal acho. Eu já fizeste isto. Eu já fizeste isto. Pois já. Esta merda... Pensei que esta merda tinha salvo. Que merda. Que graças. Já tens a cena de espelho. Já tens a cena de espelho. A merda não salvou... Como que... Apá... Ok malta, vamos repetir um bocadinho esta parte, porque isto fizemos atras. Mas isto foi no terceiro episódio. Acho que isto é o quarto. Até acho que esta menina foi este espelho. Você não deveria existir. Você é nada. Nada. Houve momentos em que eu pensei sobre o fim de tudo. Mas eu estava muito medo de que uma parte de mim iria continuar, Ficada no outro lado. Para sempre. Então vamos lá ver isto com calma. Aqui não há mais nada. Ah tens aqui o livro. Ah mas isto já apanhou. Ok. Por aqui. Peço desculpa. O que é que me serve a flor? Calma-me. Ah agora da para apanhar isto. Ei, é sério. Isto bugou meu. Eu até achar sempre isto bugou. Por causa daquela cena. Oh não, não. Ah não, não bugou nada, renda. Isto servia mesmo para isto. Você quer que eu lê-te outra, querida? Oh, olhe essa malha! Não se preocupe, eu vou te secar em não tempo Eu estou aqui para você, meu amor A importância em sua voz Certo, ele era mais para ela do que apenas outro paciente Ah, também parece-me que sim E agora? Ok, agora percebi Tens aquilo ali E já foste também Tens aqui uma porta Mas não me parece... Será que eu tenho que ir para trás? Ah, porque eu não estou a ver o que é que se possa aqui fazer mais Não dá para fazer mais aqui O que torna-me pouco este jogo difícil é esta questão da câmera, meu Fonix Vamos ver Deixa-me ver aqui uma coisa Exatamente Eu tenho isto Eu tenho que voltar para trás Porque acho que naquele túnel Havia lá uma parte destas para... Mas como é que eu consigo voltar agora para trás? É tipo, para aí, se eu for aqui... Não Se eu for aqui no lugar dela Não vê nada Ok 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 Eu... Consigo passar aqui? Não Só ela que consegue passar aqui Vamos lá tentar outra vez Mas... Não vou ver se consigo ir para trás Mas eu acho que não Aquilo é onde... Nós já andámos aqui dentro, Richard Eu acho que esta parte servia mesmo só para ela vir buscar a... 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 Vamos ver Nós estivemos aqui Isto não... Agora Sim Espera aí, está aqui outra cena WTF Um? Hã? Hã? Tem que ganhar energias! Onde é que eu entro aí? A espalda é demais para absorver. Parece que está perdendo algo. Mas o que é que está a faltar? Diz-me. E para aqui? Alguma coisa? Não, não há. Ora é esta, ora é esta. O que é que ela assina ali no teto? E estou empancado. Dá para voltar para trás? Eu acho que sim. Claro que dá para voltar atrás, Richard. Eu já sei para onde é que eu tenho que ir. Para aqui. Não tinhas energia para entrar aqui. Mas tinhas aqui uma porta. Mas como caralho? Arranjaste energia lá atrás. É que se eu for para ali vou morrer. Merda! Merda! O que é que está aqui? Uma cena do que caralho? Vamos lá e tentar outra vez. Mas não se tem energia. Tens a cruzar comigo? Sério? Ai! Caralho! Descobri uma coisa ao calho! Agora já tem poder para ir para o outro lado. Aí. Agora está forte. Não me lixem! Salvou, salvou! Ai! Que caraças meu! Viram? Foda-se! Vai lá vai! Agora acho que vai dar para passar por aqui. Acho que dá para passar por aqui. Segura a RB. Segura a RB. Então nós temos que andar sempre para arranjar essa energia. Então nós temos que andar sempre para arranjar essa energia. Faz um troféu. Ok. Não dá para ir para aqui. Tem que ser para aqui. É no andar de cima Richard. Por isso. Pode ser subir as escadas. Mas. Será que dá para subir? Dá. Não há aqui nada. Pode ser para subir. Pá! Olha! Digo-vos uma coisa. Estava ali um vaso. Apanhei uma flor. Ok. Fazia sentido, não é? Espera aí. Precisas disto? Provavelmente porque tens aqui alguma coisa... Ah! Já percebi. Ah! Precisa puxar isto para aqui. Para se poder saltar porque isto está trancado. Vamos embora lá. Mas só consegues puxar para a frente e para trás? Não, não pode ser com o espirito. Não pode. O segredo é que pode ser com o espirito. Pode ser com o espirito mesmo. Não, não pode. Pode ser com o espirito mesmo. Pode ser com o espirito mesmo. Não, não pode. Não, não pode. Pode. Mas já dá para abrir a porta, Richard. Afinal, não era o que tu estavas a pensar, não é? Não era para andar para trás, mas sim... Puxares aquilo para destrancar a porta. Eu entrei, se é para a direita ou para a esquerda não sabemos. Por acaso estou a ir para a esquerda mas acho que é para a direita porque está mais iluminado. Ah tu tens ali as pegadas. Mas aqui não está não. Não está aqui. O que é que apareceu aqui? Pegadas vão para a frente lixa mas já agora o que é que isto dá? Não vai dar em nada não lixa. Já não andaste neste corredor? E que algo me diz que é para a frente? Estou convencido que seja para a direita. Seja em frente mas andámos para trás porque... Ah mas de qualquer manhã estamos aqui a ver passos meu. E sangue. Oh Richard. Se calhar estamos a vir para o caminho certo. Se calhar não é mesmo para a frente. Se calhar é mesmo para aqui. Espera ai. Espera ai. Vamos ver isto. Ela passou. Eu não posso. O que é que algo me diz que tu fizeste o que não devias ter feito. Hã? Ela foi buscar energia? E a porta fechou. E a porta fechou. Não, não fechou nada. E os dois. Olha onde tu estás Richard. Isto está para... Sim. Estou trabalhando nela. Sim. Sim. Eu apenas... Sim. Eu entendo. Já não estive aqui. Só dê-me um pouco de tempo. Um pouco de dias. Você percebe o que você quer. Oh. Essa voz. Eu não sei porquê. Mas... Dê-me chifres. Ah. Porque o jogo não há mapas. Não há nada. Eu... Ando aqui todo barulhado. Estou completamente todo barulhado. Oh. Sério. Ai Jesus. Eu já não sei por onde é que eu ando. Eu acho que... Eu acho que vim para o sitio errado. Eu acho que vim para o sitio errado. Depois vim. Depois vim. E é sério. Então olha por onde eu vim. Ah. Ai o caraças. Estamos com a ideia. Tu tens que ir para onde há de cima Richard. E é sério. Completamente perdido. Completamente perdido. Ok. Estão a ver onde é que estamos. Não é? Acho que agora vou tentar para a frente. Estão a passar outra vez nesta merda. Estão a passar outra vez nesta merda. Estão a passar outra vez nesta merda. Enquanto a tristeza. Enquanto a tristeza no segundo andar. Não é Richard. Então foca-te no segundo andar. Caralho. Não inventes. Estão a passar outra vez nesta merda. Esta coisa parece forte. Não me lixes. Esta é mais forte. Não dá para partir. Não dá para partir. Olha que dá. Está tudo para rasgar tudo. Caneco. Ah. 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 Ah ah. Ah. Aja. acaba de fazer as coisas erradas. Eu devia... Merda. Oque é que eu fiz de mal? Por que é que isto agora está assim? Oh. Ah. Ai 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 ai... Vou tentar agora... Ah! Estamos sem Power! Boa! Eu agora não sei se o problema foi de eu estar focado no espiritual e não conseguir passar, que só pode ter sido isso. O que é que nos resta? Ir buscar Power para conseguirmos passar isto. Porque é por ali que é o caminho com toda a certeza. O que era a porta? E se ela... era esta? Era aqui? Estou completamente barulhado. Estou completamente barulhado. Ela é que tem que ir para baixo Richard. Para apanhar energia. Prontos. Já temos energia. Vamos lá tentar outra vez. Não é fácil. Já me troquei tudo. Aqui. Ok. Bora! Vou aceitar mais uma vez. Espera ai. Aqui. Mas aqui já viemos oh Richard. Já viemos. Não é aqui. Estamos aqui. Há 24 minutos e ainda não encontramos a moça. em frente. Em frente ao Richard. Em frente. Tem uma linha para aqui que só pode. Tem que ser. tirar o nosso dia. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já fica aqui, ficam aqui duas dicas. Primeiro, tu consegues ver o power que ela tem através do braço, já só tem menos de metade. Segundo, para atravessares, tens de estar com os dois espíritos, não podes estar focado só num. Mas esta merda ainda não salvou, ok? Desculpa. Vai lá só, o jogo tem essas sinas, senão também o jogo era fácil demais. Mas olha, estou a gostar e eu que nem gosto muito de jogos de puzzles, mas está se vai. Tem mais uma cena. E tens aqui bem merdas para ver. Um lugar pacífico. Ler. A principal fica melhor do que a espada, só as outras partes. Chama-lo de Nia. O que é aqui? Não sei. Vai ser a mínima ideia. Por que é que isto não desaparece aqui? Mas aqui uma porta. Mas antes disso... Thomas! Olha o Thomas! Espera aí! O Thomas é o que nós andamos a procurar! Oh! Como é que estamos? Sadness! Temos que parar de conversar assim. Eu te disse a seguir-me! Mas isso é o que estou a tentar fazer! É fácil, Sadness! Esse lugar é enorme! É fácil ficar perdido. Só... Só se estivesse comigo! Ok! Eu vou se estivesse... Como... ... um... 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 É aquele... Outro! Tudo bem! Você disse que se lembrava de alguém chamado Thomas. Foi Thomas Reykjavik? Ele era o gerente aqui? Eu... acho que... Você acha que ele se acertou? Não tenho certeza. Havia um homem velho aqui. Muito recentemente. Acho que... Confuso. E você acha que era Thomas? Oh, não sei. Mas é ela. Eu acho que essa é a rapariga que foi assassinada no início. A razão é porque é que isso aconteceu. E de certeza é que vamos saber isso no final. Bem, se ele ainda está aqui, tenho uma infestação para reportar. Marianne! Eu me sinto... Eu não acho que deveríamos estar aqui. Está bem, tristeza. Olha, não há ninguém... Aqui. A tristeza? Boa. Salvo. Encontramos a moça. Aqui outra coisa, nós lemos isto. Ah, já lemos. Então... A porta é esta ou lixa? Então... A porta é esta ou lixa? A porta é esta ou lixa? Ok, temos aqui cenas. Ok, temos aqui cenas. Há uma chave que é preciso? Ok, precisamos de uma chave para o relógio, não é? Vamos procurar uma chave. Aqui uma cena. Uma grande abertura, eu suponho. Ei, este é o primeiro secretário? Deve ter tido alguns planos grandes para este lugar. O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? Mas ali a chave. Alguém está usando ela. Sério? Vamos combinar com o que? Não combinamos com ninguém. Está aqui uma chave. Deve ser a chave do relógio. Ah, investigo o escritório de Thomas. Ok, é o que nós estamos a fazer. Vamos ver se não me passa nada despercebido. Minha sensação é joltada como toquei o telefone. Eu poderia dizer que tinha sido usado recentemente. Para me chamar. Ahhhhhhh. Hum. Uhmm. Ahhhhhhh. 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 Hum. Ahhhhhhh. Nada desativado despertador, um indicamento, verificado que ele floresce. Como está ele? E é óh. Eu acho que apanhamos tudo Eu acho que apanhamos tudo Ah ah aqui uma cena Quem é você Thomas Reykjavich? Vamos lá Olha temos aqui um primeiro Um primeiro não é primeiro para mover os ponteiros do relógio Sério? E para que horas? Ah já percebi There Um imprint Is that... Thomas? WTF Onde? 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 Como é que ela se abre? Espera aí, será que o relógio... Já sei Se eu deixar isto assim Quando eu me movi a mão Eu percebi que era uma junção Entre as realidades É raro... Ela agora tem uma luzinha Que giro Parece que estou indo para uma outra nave Para aí Para aí... A passagem secreta está... A passagem secreta tem que entrar com ela Em... Não é? Exatamente Alguém Alguém tentou Realmente difícil Para manter este lugar um segredo Eu me pergunto o que está aqui Do outro lado Dar energia a isto? Não? E com essa brincadeira toda acharam que tens energia Boa! Fantástico! Fantástico! Mas para aí... Eu preciso de energia para dar isto a baixo E onde é que eu vou buscar energia? Eu preciso de energia É a única forma É a única forma Aham... Aham... Espera aí... Espera aí... Espera aí... Espera aí... Talhar há caminho por aqui Aham... Não há nada! Não há nada! Não há nada. Que sinaque é o que? Também! Eu preciso de energia para aquela porra. Ah, está aqui uma entrada, Richa. Parece uma entrada. Parece uma entrada. Estas câmeras assim são furibundas. Parece uma entrada, mas ela não entra para isso lá. Nenhuma entrada, não é, Richa? Quando ela começa a rã rã, volta para trás, senão a moça, vamos lá, mais uma última vez. Não tenho energia para isto. Não tenho energia para esta mesma. Será que tenho que andar para trás outra vez? Ir buscar a energia e voltar cá acima e andar para isso. Só pode. Acho que só pode. Acho que só pode. Isso é interessante. Se eu não tenho saída, a resposta tem que estar aqui. Já apanhámos tudo. O que é que me está a faltar? Porque este jogo tem dois raciocínios. Tanto com o normal como com o espírito. O que é que está na cena do relógio? Estão a ver? Estou a absorver alguma da energia. Ok. Agora estamos... Ah, isto lá está. Se a porta não abria, não é? A resposta tinha que estar aqui. Obviamente. Se a porta abrisse. Porque ela precisa de energia para conseguir disparar ali. Ok, entramos assim. Captramos energia. Voltamos. Ah, espera aí. Estou tão perdido sem você. Não sei se posso fazer isso com você. Não sei se posso fazer isso com você. Certo. Fale-se juntos. Antes. Agora. Temos que voltar a ir ao... Espera. Deixa-me lá apanhar outra vez a energia. Ok. Temos que voltar ao relógio. Para voltar a abrir a porta. Ok. Ok. E agora já conseguimos ir com ela. Como vocês veem. Ela já tem o braço com aquelas rodinhas brancas. Estão a ver? Já carregou. Já vai dar. Já vai dar. Aí está. Agora chegamos aqui. Vamos ver se funcionou. Ok. Fizemos aí qualquer coisa. Fizemos. Mas sabem o que é que agora devia fazer? Ok. O que agora devia fazer é ir outra vez ao relógio. E pôr a energia. Não. Espera aí. Fiz energia. Ok. E agora? Porque nós gastámos energia. Como vocês viram. Ok. Agora vou tentar perceber o que é que aconteceu. Abriu a porta. Não foi? Exatamente. Não. Espera aí. Não. Houve aqui qualquer coisa que aconteceu. Espera aí. Espera aí. Ah. Não. Toma escofe. Ai. Jesus. Deixa-me lá tentar perceber. Então. O que é que nós abrimos com aquele mecanismo? Não. Será que o mecanismo abriu foi lá dentro? Não. Isso aqui não anda mais. Olha aí, olha aí, olha aí Tanto opcionado isto Ese que é esse? Para esse merda abriu qualquer coisa E pronta, é o que é que abriu? Não prestei atenção Ora é esta Mas o que é que abriu aqui meu? O que é que nós temos derrubado aquilo? Já viste isso? O que é que me está aqui a faltar? O que é que? O porte está tranquilo, pô Não é mais nada meu. Caraca, tenho que mexer outra vez no relógio. Não, estou a ver aqui o meu nome. Mas ele está a apontar para ali meu. Como é que é falhar qualquer coisa? Pronto, vou deixar a sinergia, vou chegar outra vez. Para nada, não é? Eu não sei onde é que isto vai salvar. Ah, vamos chegar por aqui. Eu espero que isto tenha... Eu agora não sei onde é que isto vai salvar. Ah... Só quero fazer mais uma coisa que é voltar a carregar energia. Não, é ao contrário. Eu não fixei em que horário estava o raio do relógio. 4. Vamos só carregar outra vez a raparia. Oh, merda. Carregar, oh Richard. Ok, boa. Então vamos ao relógio outra vez. Vamos pô-lo na posição oposta. Que era às 10 horas. Mas a porta continua bloqueada. Malta, vamos chegar por aqui. Espero que tenham gostado. Isto é um jogo de terror. Nós já jogámos 4 episódios. Pá, apanhei um cagaço ao outro. Eu acho que isto é um jogo mais de puzzles, meus. Mais de puzzles. Mesmo assim está interessante. Um abraço que pertence bem. Fui.